E me fale uma coisa, o que você diria para uma pessoa de 40 e poucos anos ali, tá? Que está assistindo, de repente, a sua live agora ou depois e está pensando, meu, a minha história é bem parecida com a dela, eu fiz na infância e já fiz alguma atividade, já zerei na infância, mas foi a custa de tanta dor que hoje eu não tenho mais coragem de tentar. O que você diria para essa pessoa? Se joga no T8S, não perde a oportunidade, porque, assim, além de você zerar a abertura, que você vai zerar, pode ser que, assim, a pessoa esteja numa situação de alongamento que não consiga nem abrir a perninha assim, né? Faz aquele, igual polichinela, aquela posição de seguro e de espacate parecido com alongamento de gastroquinênio e sóleo, né? Você vai zerar, você vai zerar essa abertura. Às vezes, você pode zerar na segunda semana, na terceira, porque é aquilo que você vem explicando, depende de muitos fatores. É genética, é mobilidade articular, é quadril, né? Tudo isso, mas, principalmente, o T8S, ele vai te ensinar que você pode. Você tendo um foco, você pode. E, assim, não precisa mostrar para ninguém. Quando eu entrei no TBD e agora fazendo o T8S, eu tive que ouvir, assim, nossa, você tem 43 anos e não teve adolescência? Vai fazer balé depois de velha? Desse jeito? Vai abrir um espacate depois de velha? Vou e mostrei para todo mundo a minha foto. E vou tirar a foto do Natal. Ah, é? Vamos tirar a foto do mundo zerado na foto de Natal. Olha, gente, vamos fazer a campanha da foto de Natal? Só para acabar, a Tia Ju acabou comigo naquela live que eu fiz na foto de Natal. Depois que acabou a live, ela falava... Tá rindo aqui, né? Depois que acabou a live, ela falava... Eu não acredito que você falou aqui. Eu falei, Ju, mas é verdade. Mas, ó, a gente vai fazer uma campanha. Se vocês postarem foto de Natal zerada, lá na Festa da Família, eu vou postar também. Nossa, eu vou postar. Nossa, eu vou postar e já vou estar zerada de segunda também. Vou mostrar para vocês a Érica depois, né? Então, essa daqui é a Érica antes, na abertura de segunda. Antes, espacate de direita. Antes, espacate de esquerda. E agora... Aqui, agora foi. A abertura de segunda. Falta pouco. Muito pouco. Olha como a perna rodou. Isso aqui, ó, agradeço a semana 1. Ó, vou voltar lá na primeira para a galera conseguir comparar. Tá vendo como a perna estava para frente, ó? Aqui é impossível zerar. É impossível. A gente descer assim com a perna virada para frente é impossível zerar. E aí, quando joga para alinhar ela, a gente vai lá para trás, porque fica longe ainda. E aí, a Érica conseguiu descer mais a abertura de segunda. Ainda falta um pouquinho para zerar. Mas conseguiu descer mais e rotacionar a perna. Que isso aqui é fundamental. E aí, o espacate... Zeradão, meu bem! Tem perna dobrada, não! Nossa, eu estava tão feliz nesse dia. Ah, eu imagino. E aqui, o espacate... E aí, 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 o espacate...